Música Me casa, tu casa Bom dia, queridos Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes também? Somos felizes Ah, que legal, essa eu não sabia, mano Glória a Deus, vocês estão felizes? Somos felizes Eu entendi, vocês não estão apenas felizes No momento, vocês são felizes? Glória a Deus Bendito seja o nome do Senhor, amém? Gente, senta, fica à vontade Música Música Eu estava postando uma foto do Fred aqui Que eu ganhei um novo amigo Depois eu termino de postar Gente, é... Vocês não tem ideia de o quanto estão me enriquecendo Desde ontem O Leandro acabou de me dar uma palavra aqui Que me abençoa Eu entendo que... Eu entendo que o Senhor Ele tem nos dado amigos Ele tem nos dado uma família Eu falava com o pastor Fred aqui Acerca de um momento Que nós estamos vivendo E que o ministério nos propõe E há momentos onde nós precisamos Completar as aflições que restam ao Cristo Como Paulo diz Que são os sofrimentos que a igreja precisa submeter Eu estou muito quebrantado E essa é uma boa coisa, irmão Eu estou totalmente quebrantado pelo Senhor Eu tenho amado a igreja de Jesus Com toda a minha força, irmão Com toda a minha alma Eu tenho sacrificado a minha família por muitos anos E eles têm me ofertado ao Brasil e às nações Eu estou aqui muito encorajado E nosso adversário fez de tudo Para que eu não estivesse aqui E esse não é um assunto para vocês Mas ele tentou E eu disse Não, não Eu vou, irmão Eu vou E quanto mais quebrado eu estou Mais Jesus me usa, irmão Porque tem menos de mim, amém? Então, irmão Hoje eu vou tentar só não atrapalhar Jesus Nós temos um dia inteiro pela frente E eu estou com o meu coração explodindo de alegria Fui muito abençoado ontem Pelo Felipe, pelo Tom, meu amigo E o Senhor tem nos dado uma família Bom Eu sou o Leandro Vieira, né, gente? Tem gelada a água, gente? Não podia, mas a gente faz tudo errado, né? Como eu não sou cantor Então eu sou o Leandro Vieira Que eu sou amigo do Leandro Pereira Agora também Sobrenome da minha mãe é Pereira Tem que entender esse mistério Sabe o que Leandro significa? Ele sabe É Leandros no grego Homem e Leão, irmão Então fica ligado Então, gente Sou casado com a Franciele Vieira Há 13 anos Sou pai do Benjamin Vieira Que tem 6 aninhos Sou um dos líderes da Casa de Oração Curitiba E da Igreja Família dos que Crem Obrigado, meu irmão Nós nos movemos Em várias frentes de trabalho Em Curitiba hoje E por todo o Brasil Basicamente hoje em Curitiba Nós funcionamos como igreja local Como vocês E tudo que envolve A vida normal da igreja Doutrina apostólica Comunhão Partilho pão E orações Nos desenvolvemos Como base missionária Hoje nós treinamos Capacitamos E empoderamos Os santos Para o cumprimento Da vocação Em Curitiba Trabalhamos Dentro de uma casa paterna Que é conhecido Como orfanato Mas a gente prefere Chamar de casa De paternidade Hoje servimos Dentro desse ambiente Sustentamos Adoração E oração Dia e noite Há muitos anos Em Curitiba Estamos totalmente Enganjados Com aquilo que o Espírito Santo Está fazendo O Espírito Santo Está orquestrando Um movimento global De oração E adoração Dia e noite Para preparar O caminho do Senhor Eu venho De um lugar Onde as pessoas Oram E amam ao Senhor Muito E servimos Servimos também Numa rede Apostólica Chamada Pacto Nacional É na verdade Uma fraternidade De igrejas Já em 12 estados Do Brasil Para preparar A igreja brasileira Para o mais poderoso Avivamento De toda a sua história Amém? Então se vocês Me perguntam Como irmão em Cristo Leandro Qual é a expectativa Do seu coração? A expectativa Do meu coração É que nos próximos anos O Espírito Santo Será derramado Sobre a terra Como nunca antes E eu não apenas Tenho essa expectativa Como eu tenho A escritura Sustentando tal verdade E nós vamos conversar Sobre isso Hoje o dia inteiro Amém? Então irmão Aperta o cinto Trava a mesinha Volta Seu banco Na posição vertical Como diz meu amigo Luiz Hermínio Luiz já veio aqui? Já né? Luiz diz Em caso de despressurização Ele é legal Eu não sou tão querido Igual ele Mas eu queria ser Máscaras de oxigênio Cairão do seu lado É a primeira vez Que eu vi ele falando Falei Ah que massa As crianças de 4 a 8 anos Estão liberadas Para a reunião delas Ok? Glória a Deus As mães Aleluia Então gente Antes de iniciarmos Eu trouxe Esse material aqui Esse é o primeiro material Que nós escrevemos Ele é o resultado De 12 anos De ensino Sobre o tema Propósito eterno De Deus Esse material Foi escrito Por uma equipe De mestres E escribas proféticos De acordo Com tudo aquilo Que Deus tem nos dado Há 12 anos Com a contribuição De vários irmãos Eu também Trouxe muita contribuição Para isso Aquilo que o Senhor Tem nos dado Chamamos de Cosmovisão profética Ou seja Uma plataforma profética Para você ver A agenda de Deus Um olhar A partir do Propósito eterno Há uma mensagem Central Nas escrituras Que é o propósito Eterno de Deus Essa mensagem Norteia É o cerne De tudo Que a escritura Fala Há muitos anos Eu ensino Sobre isso Aprendo do Senhor Aprendo com os santos E ensino sobre isso E nunca tive o desejo De escrever Os irmãos sempre me pedem Para escrever Mas eu sempre disse Eu vou escrever Só se for a lápis Porque eu ainda estou aprendendo E como eu não criei Coragem de escrever Os irmãos se reuniram E foram Profundamente Enriquecidos Pelo Senhor E produziram Esse material Que visa Ajudar a igreja Na compreensão Do desejo Central de Deus Por todas as escrituras Então se você Quer compreender A esperança Da sua vocação Qual a razão Pela qual você existe Obviamente a escritura Fala isso A gente Tentou sintetizar Ainda mais Separamos isso aqui Em sete capítulos Falamos nesse livro Sobre temas Como o reino de Deus Escatologia E a vinda de Jesus A restauração De todas as coisas O tabernáculo de Davi E o movimento global De oração E adoração Dia e noite A igreja Como método De Deus O sacerdócio De todos os santos Então Você tem lá atrás São poucos Eu acho que Não chega até A reunião da noite Que eu trouxe Eu acho que cinquenta e poucos Mas você tem lá atrás E Você pode adquirir Para crescer Nisso Tá bom Eu costumo sempre Semear No pastor Mas o Fred Já tem Quem pet Não precisa Mas já ganhou Sabe por quê Porque a graça É assim Ela está liberada Amém Aleluia Agora ela disse Que vai comprar Outro E abençoar Alguém É isso? Tá correto Produção Confirma Aí pronto Então Já é ela Que é igual você Pode Os irmãos São crentes Gente Então Deixa eu ver Que horas são Ok Como nós teremos Três sessões Essa agora Depois 15 e 30 E depois 19 e 30 Correto Pastor Eu vou trabalhar Um entendimento Todo ao longo Do dia Ok Eu de fato Sempre quando Sirvo o corpo De Cristo Eu procuro Trabalhar um entendimento Na ocasião Onde eu estou servindo Então Eu não falo De coisas aleatórias Embora sejam Verdades bíblicas Eu quero trabalhar Um entendimento Com vocês Tá dentro da proposta De metanoia A gente é uma metanoia Isso é uma renovação De mente E a gente vai poder Trabalhar isso Abra sua bíblia Na carta aos efésios E se algum dia Na minha vida Eu pregar E não mencionar Efésio Irmão Vocês parem a mensagem E olham por mim Alguma coisa Da errada E se você Não aguenta muito Então você não vai Aguentar Porque eu prego Efésios Desde sempre Vou pregar Para sempre Eu fico defendendo Acho que assim Eu tinha que É uma Acho que tinha que Chegar no reino E Paulo tinha que Me agradecer Porque eu fico Defendendo Essa epístola Dele aqui Gente Por que Por que essa é a hora que eu não quero que você diga glória a Deus, porque isso não é uma razão para glorificar a Deus, eu não sou um exemplo para a minha geração nesse aspecto, eu tenho um filho e um dia eu vou ter que explicar para ele por que eu não estudei, embora a mulher saiba edificar a casa, né irmão? Tempos atrás eu estava meio deprimido, porque eu tenho tentado encorajar os jovens do Brasil a atuarem em todas as áreas, e a gente tem um evangelho muito romantizado hoje, que a gente acha legal, ah, ele é burro, que legal, e Deus usa ele, né? Tipo, é legal porque não é você, é horrível, entendeu? E um dia eu vou ter que conversar com o meu filho sobre essas coisas, esse dia está chegando, né? Tipo, ah, então você estudou, você fica mandando eu estudar, né? E eu estava meio assim, como é que eu vou falar para o bem? E aí a Fran entrou no meu escritório, eu estava parado e ela ficou olhando assim, eu tenho, acho que só no meu escritório, mais de 600 livros. Ela disse, você tem no mínimo três faculdades. Se tudo o que você lê e estuda, desde que eu estou com você e te conheço, serviço como um curso, você não teria um curso superior, você teria pelo menos três cursos superiores. Falei, ô, varoa, a mulher que tu me desses. Então, mulher de Deus, né? Me abençoou para estar aqui. Então, se Deus comunica essas coisas que eu vou falar com vocês, com um cara igual eu, ele pode falar com todo mundo que não seja preguiçoso. Aleluia! Então, eu só estou falando isso para ninguém começar a dizer, ah, é meio complexo. Não, 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 tem nada de complexo. As coisas de Deus não são complexas. Elas são profundas. É diferente. Para entender, Deus não precisa ser intelectual. Precisa ser profundo, irmão. É diferente, amém? Mas estude, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, por que Efésios? Porque Efésios é a carta onde Paulo comunica com mais assertividade o eterno propósito de Deus. Não é a única. E há um tema central na carta aos Efésios. A nova humanidade. Ok? E quando nós falamos de metanoia, nós estamos falando exatamente pelo meio, através do qual Deus está criando um novo tipo de gente. Aleluia! Vou começar a explicar agora. A gente vai então conversar todo dia sobre esse assunto. Mas, há uma coisa interessante que nós precisamos observar. Filipe mencionou isso ontem. A primeira... Não apenas a primeira mensagem, mas a primeira palavra a sair da boca do Cristo. Nós precisamos compreender algo. Cristo Jesus, como filho do Deus vivo, esteve na terra, por pelo menos 30 anos, sabendo quem Ele era, vendo todo o caos ao seu redor, e por 30 anos Ele esteve em silêncio. Quando o Pai o autorizou, e o empoderou para começar o seu ministério, a primeira palavra que sai da sua boca, é o meio pelo qual Deus pode e vai restaurar o universo inteiro. Ele disse, arrependei-vos. A primeira palavra que João Batista diz, arrependei-vos. Precursor de Cristo, o amigo do noivo. Eu sei que o Fred foi edificado por isso. Eu sou um amigo do noivo, irmão. Arrependei-vos, os precursores. Essa é a mensagem dos que preparam o caminho do Senhor. O Senhor começa com a mesma mensagem, arrependei-vos. E a primeira mensagem de Pedro, em Atos capítulo 2, é arrependei-vos. Então, profetas, o Cristo e os apóstolos, têm uma única mensagem, metanoia. Mudem a forma de pensar. Por quê? Olhem para mim. Porque padrão de pensamento, modela comportamento. E comportamento autoriza a intervenção espiritual. Pronto. Preguei tudo o que eu vou falar o dia inteiro, agora eu vou explicar. Vou levar umas nove horas para explicar isso. Mas não chega lá. Padrão de pensamento, modela comportamento. E comportamento autoriza a intervenção espiritual. Gente, eu não sou tão legal igual o Felipe. Nossa, o cara me animou, irmão. Eu estava quebrado. O cara me animou. Eu dei glória, dancei, pulei. Meu Jesus. Eu liguei para minha esposa e falei, amor, eu preciso ser igual a ele. Meu sonho era ser um cara querido, legal, assim. Isso é meio chato, mas eu estou me esforçando. Então, gente, olha aqui. Por quê? Eu vou do fim para o começo. Por que Cristo fala sobre arrependimento? A palavra metanoia, obviamente vocês sabem, é uma conferência que vocês celebram há tempo, é a expressão grega para arrependimento. Qual é a essência do termo? A terminologia é mudança de mente e retorno ao juízo correto. Bom, isso é metanoia em grego. É o conceito grego de arrependimento. Mas o conceito hebraico de arrependimento, a palavra arrependei-vos em hebraico é texuvá. texuvá significa voltar à origem. Então, nós podemos utilizar as duas palavras, texuvá e metanoia. Voltamos à origem quando mudamos a nossa forma de pensar. Quem está comigo diga assim. Você recorda-se do texto de Gênesis 6, que muitos irmãos quando... Olha, estou bonito ali naquela televisão. Muitos irmãos, sempre questionam esse texto, quando a Escritura fala sobre os dias de Noé, e aqui é um perigo, porque eu não posso falar nada concernente à vinda de Jesus quando eu estou pregando, que eu sofro de uma vontade desesperada de parar de falar o que eu estou falando, e falar sobre a volta de Jesus, e os dias de Noé, e os dias de Ló é um perigo, irmão. Vou tentar não fazer isso agora, porque daí vocês me convidam de novo, fica no ar, que eu tenho mais alguma coisa para dizer, aquela coisa maravilhosa. Então, quando Jesus... Bom, esquece de Jesus agora. Quando nos dias de Noé, que Jesus disse que sua vinda é como os dias de Noé, essa é a chave, não tem como, eu não consigo. Em Gênesis 6 é dito que Deus te arrependeu, e as pessoas dizem, como? Daí cita números 21, Deus... Aleluia, Marô, obrigado, irmão, pode subir aqui e pregar comigo, não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, como é que Deus se arrependeu? É porque a ideia de arrependimento hebraica, para Deus não é metanoia, Deus não muda a sua forma de pensar, e não retorna ao juízo, Ele não tem necessidade, te chuvar é voltar, o que Deus diz em Noé? Vamos começar de novo. E o que que Jesus diz? Assim como nos dias de Noé, Mateus 24, 36 e 37, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, o que, qual é a mensagem central do Evangelho? É que o arrependimento anuncia a volta à origem. Ok? Mas, não vou organizando as ideias, fica calmo. Mas, a importância desse entendimento é fundamental, porque, vou repetir, padrão de pensamento modela comportamento, e comportamento autoriza intervenção espiritual. Vou explicar isso ao longo do dia, vou ver como a gente vai encaixando isso melhor, mas, talvez eu repita isso várias vezes, pela importância, dessa, dessa exposição, mas eu quero que vocês entendam. Queridos, há princípios que são estabelecidos por Deus, e são princípios que sustentam todas as coisas. Ok? Por exemplo, a palavra Gênesis, no hebraico, Bereshit, significa princípio, a ideia não é começo. Princípio não é começo. É difícil entender isso, não é irmão? Princípio para Deus, é o meio pelo qual, Ele cria e mantém em harmonia, todas as coisas. Bereshit. Esculpa, meu Deus do céu, agora é bom, quase que eu mandei um Hadouk, deixa eu falar uma coisa, Gênesis 1, e João 1, estão falando a mesma coisa, no princípio, e no princípio, Gênesis 1 diz, no princípio, Deus criou todas as coisas, João 1 diz, que o princípio, que Deus criou todas as coisas, é Cristo, e que nele tudo subsiste, Paulo diz em Colossenses, o princípio não é o início de algo, o princípio, é o meio pelo qual, Deus cria e mantém tudo em harmonia, amém? Então, aí nós começamos a perceber, que há esse chamado, para voltamos a origem, então, padrão de pensamento, modela comportamento, comportamento, autoriza a intervenção espiritual, um princípio, que sustenta todas as coisas, um desses, é que Deus estabeleceu, que tanto o império das trevas, ouçam isso, quanto o reino de Deus, para atuarem na terra, precisam atuar, por intermédio de encarnação, tanto o reino de Deus, quanto o império das trevas, só podem atuar na terra, por meio de encarnação, ou seja, a encarnação, é o meio pelo qual, Deus, e o adversário, operam na terra, por isso que Cristo encarnou, agora, qual é o ponto? Eu tenho dito, por muito tempo no Brasil, não é sobre aquilo, que falamos ou fazemos, é sobre aquilo, que estamos nos tornando, esse é o alvo, do chamamento de Deus, para nós, não é o que fazemos, não é o que falamos, e não é o lugar, para onde achamos, que estamos indo, é aquilo que nós, estamos nos tornando, ok, então, vou organizar, fica tranquilo, tem horas que parece assim, oh, ela volta, a ideia fica calma, está bom? A ideia central, que eu estou tentando, compartilhar com vocês é, encarnação, é o meio pelo qual, a manifestação, de realidade espiritual, entenderam isso? Sim? Como é que começa, a encarnação, padrão de pensamento, tanto na queda do homem, em Gênesis 3, a serpente, ela só propõe, um sofisma, que é um sofisma, é um raciocínio, com aparência de verdade, que induz ao erro, isso é sofisma, há muitos sofismos, sendo chamados de Evangelho hoje, a serpente, só propõe, para a mulher, olha para mim, um padrão de pensamento, ela diz, olha, não é exatamente, o que você entendeu, você não entendeu bem, e quando, a mulher, passa a aceitar, aquele pensamento, isso modela, o comportamento dela, padrão de pensamento, modela comportamento, autoriza intervenção espiritual, diz quem atua, por intermédio de você, reino de Deus, ou império das trevas, agora vou explicar, bem facinho, o que eu já podia ter dito, todo hábito, gera uma habitação, é o que eu estou querendo dizer, de uma forma mais simples, todo hábito, gera uma, habitação, diga-me quais são, os seus hábitos, eu digo quem habita em você, por isso, que a primeira palavra, que o Senhor diz é, mudem a forma, de pensar, porque o reino de Deus, se aproxima, Ele diz, e para viver nesse reino, há uma legislação normativa, há o padrão de santidade de Deus, e esse padrão, só é possível, por intermédio de pessoas, que tem a mente renovada, porque padrão de pensamento, modela comportamento, e comportamento, autoriza intervenção espiritual, aleluia, bom, isso aqui, eu pensei que eu ia falar isso a noite, meio que uma bagunça, mas tudo bem, nós falamos depois de novo, que eu quero deixar bem, a base, e aí tudo que eu falar, você vai ficar lembrando, está sobre isso, eu não estou desconectando, da proposta que o Espírito tem para vocês, porque não é para vocês, é o que Ele está comunicando com a igreja, eu fico feliz, quando eu chego em um lugar, onde eu não preciso ficar, tentando explicar, porque que Deus está falando isso, vocês já estão entendendo, daí eu posso só tentar cooperar com vocês, na nossa parte, não temos tudo, mas tudo que a gente tem, está para servir os irmãos, e é na faixa, é uma bênção, então gente, diga comigo, padrão de pensamento, modela comportamento, comportamento, autoriza intervenção espiritual, todo hábito, gera uma, habitação, agora, o que é interessante, eu pedi que vocês abrissem em Efésios, mas, marca aqui, eu já vou voltar, abre Romanos 12, o tão conhecido texto, e aí a gente volta, e entra no que eu quero falar agora, nessa manhã, Romanos capítulo 12, Tenham paciência, porque eu vou voltar, a falar o que eu estava falando agora, talvez a tarde ou a noite, está bom irmão? E é intencional, Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz, rogo-vos pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, em sacrifício vivo, diga sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas transformai-vos, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ok? bem conhecido, deixa eu organizar esse texto, que ele vai ficar de fundamento, para a gente construir sobre ele também, Paulo roga aos irmãos, que eles primeiro façam uma coisa, se apresentem como um sacrifício vivo, irmão, presta atenção no que eu vou te falar, enquanto você não se tornar um sacrifício vivo, o Espírito de Deus, não pode transformar você, igreja não é lugar de mudança, igreja é lugar de transformação, igreja não é lugar de aprender hábitos, igreja é lugar de nova natureza, esse é o tal assunto da carta de Efésios, que eu falei, a nova humanidade, a nova raça, o novo tipo de gente, ou como a gente gosta de chamar lá em Curitiba, the X-Men, pessoas com poderes especiais, aleluia, e eu já sou o Wolverine, porque nós que inventamos isso, então não deu, eu sou o Logan, não morro nunca, sou bravo que só, eu tenho umas crises, de onde eu vim, para onde eu vou, mas quando eu estou funcionando, é uma mensagem, e nós temos tudo, temos o Charles Xavier, tem os irmãos que sabem o que você está pensando, é estranho o negócio, só nós estamos preocupados, em não ter o Magneto lá com a gente, porque o Magneto é o X-Men do mal, que é que todo mundo trabalhe para ele, cuidado, sabe o que os X-Men do mal fazem? Eles olham assim, você tem um dom, eu sei como, usar o seu dom, cuidado com o Magneto irmão, Magneto, que Deus repreenda o Espírito do Magneto entre nós, mas aleluia, vamos voltar para a Bíblia, para os irmãos nos escandalizarem, então, Paulo constrói toda a sua teologia, e ele usa naturalmente, toda a teologia da primeira aliança, e Paulo é incrível, é muito assertivo, porque a primeira aliança, ela tinha três pilares básicos, diga comigo, templo, sacerdócio, sacrifício, bom, então os apóstolos todos constroem a sua teologia explicando, nós somos o templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, ok, ok, deixa eu só colocar uma coisa, irmão, você não é a igreja, nós somos, você é uma pedra viva, você não é templo, templo, somos eu e você, tem jeito não irmão, nós vamos ter que ficar junto, aleluia, porque está uma onda aí, da galera rebelde, e machucada, e eu entendo cara, eu sofri tudo isso, a minha história, fala bastante disso, mas, mas, deixa eu te falar, eu sou a igreja, em nenhum lugar das escrituras, é dito que você é a igreja, eu sou o templo, em nenhum lugar das escrituras, é dito que você é o templo, nós somos, a igreja e o templo, o que que você é, e o que que eu sou? uma pedra viva, e as pedras vivas, precisam se tornar, uma casa espiritual, e no processo, de pedras vivas, se tornarem casa espiritual, sempre há atrito, aleluia, glória a Deus, amém, então, como a gente vai trabalhar aqui, uma verdade, eu vou, eu vou, eu vou tentar colocando devagar, esses pensamentos, então, somos o templo, ok, somos o sacerdócio, esse é um dos temas principais, é, que nós precisamos reaprender agora, nós somos o sacerdócio santo, êxodo 19, 5 e 6, 1 Pedro 2, 4 e 5, 1 Pedro 2, 9, Apocalipse 1, é, verso 5 e 6, Apocalipse 5, verso 8 ao 10, Apocalipse 20, versículo 7, estão anotando irmão? Vocês estão anotando? Não é para vocês acharem que é profundo, com todo respeito, é para vocês anotarem irmão, aleluia, glória a Deus, tá, eu não vou ter tempo, todos os textos dizem que nós somos sacerdotes, só que há uma coisa pastor Fred, quando Paulo diz que nós somos o sacrifício, ele acrescenta algo, ele diz que Deus procura um sacrifício, opa, irmão, as pessoas costumam me perguntar, Leandro, como é que você lê a Bíblia? Eu digo, prestando atenção, e não tem segredo nenhum, é verdade, eu não tenho segredo, eu não aprendi um método de exegés bíblica, depois eu vou fuçando, eu fuço irmão, eu sou mentido, eu quero exegés, eu bilética, eu fucei tudo isso, e vou falar para vocês, pouco me ajudou, mas eu fuço, eu tenho os livros, eu fico horas lendo, frita minha mente, eu fico mais perturbado do que aprendo alguma coisa, mas tudo bem, mas eu só aprendi a fazer uma coisa, ler com calma, com atenção, e fazer perguntas para o texto, então eu estou ali, sacrifício vivo, aí eu já li Levítico, que eu não sou doido, e eu falo, não, mas nenhum sacrifício era oferecido vivo a Deus, era primeiro imolado, e depois oferecido de várias maneiras, então tem que ter alguma coisa aqui, aí Paulo diz, isso é o culto racional, inteligente, é quando você entende o que está acontecendo, então o que é um sacrifício vivo? Culto racional, presta atenção, os animais, que eram oferecidos a Deus, o animal é catalogado como um ser, irracional, e nenhum ser irracional, iria para o altar do holocausto, acende fogo perto de um animal irmão, ele foge, mesmo sendo irracional, e Paulo diz, Deus não aceita mais esse tipo de culto, o que Deus procura agora, são pessoas que se ofereçam, como um sacrifício vivo, o que é o sacrifício vivo? é aquele que vai voluntariamente para o altar, compreendendo o que vai custar, então Paulo diz, isso é um culto inteligente, sabe qual é o nosso problema? eu sou um cara que eu fui alcançado pelo Senhor, minha mãe, minha mãe é meu pai na fé, entendeu? faz sentido? minha mãe é meu pai na fé? então, minha mãe, irmão, eu sou filho de assembleia, então fica ligado, minha avó é? ela já, ela olhava para mim e dizia, filho, olha o pezinho, o pezinho, ela fazia assim, esse jovem que vive essa vida, esse jovem que fica na discoteca, ela botava um vinil, isso aqui é só os caras mais antigos, irmão, vocês vão descobrir que eu não sou tão novo quanto parece, eu sei, parece que são os 19, ela botava um vinil, lembra da bolachona? galera, nem sei o que é vinil, né Fred? a última trombeta, Jesus vai voltar, converte agora, seu miserável, o mercado está vazio, terrorismo, faca na caveira, tipo, Jesus vai voltar e você vai ficar, era muito legal, hoje eu não penso bem assim, teologicamente, jamais vou falar isso para minha vozinha, porque não precisa, ela está com Cristo, eu entendo um pouquinho diferente, Jesus vai voltar, mas eu, agora eu não tenho medo da volta de Jesus, agora eu tenho desejo por esse dia, mas valeu, mas valeu, eu tinha que ter medo naquela época, valia que eu ficava cabreiro, Jesus, eu era tão, bom, deixa para lá, onde é que eu estava indo? que viagem da maioridade, que? sacrifício vivo, sacrifício vivo, isso, é o culto racional, é o culto inteligente, é quando eu, ah, eu ia dizendo isso, obrigado, que, eu conheci o Senhor em 2001, naquele despertamento do Brasil, conferências cheias, está acontecendo de novo, deixa eu te falar, sempre que Deus vai derramar uma porção do Espírito, sobre o seu povo, Ele comunica isso com adoração, quando você vê a playlist de um povo mudando, Deus está dizendo que vai derramar uma medida do Espírito, vocês já viram que a playlist do Brasil mudou, e graças a Deus, porque vocês cantam as músicas de vocês, muito obrigado, nós podemos cantar sim a música de outros irmãos, mas só dos outros eu tenho crise, porque eu fico perguntando, será que os irmãos não tem nada para dizer para Jesus, só o que o outro irmão lá já disse? Glória a Deus irmão, eu não estou batendo em ninguém, não é inútil, eu estou estimulando vocês, então está entendendo, escuta gente, então presta atenção, amém, tem um presbiteriano em mim também, fica ligado que daqui a pouco eu mando todo mundo ficar quieto, então olha só, gente, é quando eu comprometo, quando eu compreendo, perdão, o que vai me custar, estou tentando só explicar aquilo ali, para começar a pregar, não consegui nem começar a pregar ainda, sacrifício vivo, é culto racional, o que é culto racional? é quando eu compreendo o quanto vai custar, então eu sou parte de uma geração, que foi tocada por Deus, no último despertamento de Deus sobre o Brasil, de 97 a 2002, e as conferências nossas, eram lotadas de jovens, né Fred, e eu era um deles, e assim, seis mil, sete mil, é igual está sendo agora, se não é novo, isso já aconteceu, de tempos em tempos acontece, hoje eu tenho desfrutado de muita comunhão, com a Zafi Borba, mano, eu vou te falar, fim do ano, nós juntamos, a Nessando Vilas Boas, e a Zafi Borba, para tocar junto, vou contar só para vocês, o Ale, o Ale é faca na caveira, aí pá, explodiu, no ex-reino novo, nossa conferência de reunião, foi lindo, muito, bom, o Ale é incrível, né cara, a galera explodiu e tal, quando o tiozinho subiu, ele falou, música três no telão, e nós somos tudo, tudo sem ser espontâneo, né, o Azaf não, ele, a três irmão, aí põe a letra errada, mas não perde a unção, não precisa, entendeu, a três, ouve-se um júbilo de todos os povos, o Ale olhava para mim assim, o que que é isso, eu falei, isso aí é o papain da Hauser, irmão, Azaf morba, eu tenho falado muito com o Azaf, perguntado muito sobre a estação deles, e o mover do espírito, eu vou falar isso depois, mas, a playlist está mudando, Deus está comunicando uma coisa nova, mas, não é apenas dizemos sim, é calcularmos quanto vai custar, não basta a gente estar aqui, a gente estar aqui é uma bênção, essa é a melhor parte, olha que coisa linda isso aqui, vocês são bonitos, as fotos são lindas, o ar-condicionado está funcionando legal, o som é gostoso, meu, isso aqui é tranquilo gente, mas, encarnar a mensagem que estamos recebendo, vai custar muito para nós, porque se a nossa mente, está se tornando uma mente de reino, nosso comportamento, precisa ser de reino, porque as pessoas ficam falando de reino, sem comportamento de viver no reino, reino, na hora de ofertar, a avareza se manifesta, mas que reino que não estamos falando irmão, agora nós somos livres da religião, não oferta, não dizemos, não oro mais, que tudo é religião, isso é o reino do seu umbigo irmão, eu tenho a impressão, que todo mundo bate nos religiosos, vou te falar uma coisa aqui irmão, eu tenho a impressão, que Deus prefere um fariseu, do que um leviano, e eu tenho argumento, fica tranquilo, eu tenho argumento para isso irmão, eu tenho argumento, porque mano, a gente está em um momento muito delicado, da nação brasileira, e o evangelho está ficando cada vez mais fácil, para mim fica cada vez mais difícil, o que é evangelho, que as pessoas estão ouvindo Deus, todo dia Deus me pede para entregar mais alguma coisa, ai meu Deus, eu estou desaparecendo irmão, não sei vocês, está me custando tudo, todo dia, eu sei o que é ser um sacrifício vivo, quando Deus fala comigo eu já choro, porque eu já sei o que vai custar mano, então, Paulo diz que esse é o início do processo, desse assunto, que a gente vai compartilhar um pouco, mas presta atenção, quando eu me apresento como um sacrifício vivo, eu começo a dar um culto racional a Deus, é isso que Ele procura de mim, ok? aí Paulo diz, e não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, a palavra mundo, não é cosmos aqui no grego, ou seja, não é ordem criada, a palavra mundo é aion, era, isso aqui um dia, se o Fred achar que pode, a gente pode ter uma conferência, só para falar sobre o reino de Deus, e a vinda de Jesus, porque há uma confusão na igreja, o mundo não vai acabar, a Bíblia não diz isso irmão, a Bíblia diz que a criação aguarda para ser redimida, em Romanos 8,22, não abandonada, Deus criou e disse que era bom, e Ele não é bipolar irmão, a criação não será descartada, será redimida, e aqui eu já dei o pulo para o último assunto, que é a vocação da igreja, mas vamos voltar agora, mas tudo bem, olha aqui, presta atenção, então Paulo diz, e não tomem a forma deste aion, desta presente era, porquê? Porque Ele diz aos gálatas, que esta era é perversa, e Jesus diz que esta era tem um príncipe, Satanás não é o príncipe do mundo, é da era, o bicho não tem nem onde morar gente, a gente entregou tudo para o Satanás nos últimos anos, ele é o príncipe da era, de uma sociedade, que tem seu comportamento padronizado, por sofisma, ele governa sobre, essa mentalidade, e aqui a gente entra em um ponto, então Ele diz, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos, pela renovação da vossa, gente olha aqui, a chave de metanoia, isso aqui era para mim ter falado em dois minutos, e começado a pregar, o que eu queria falar, a chave de metanoia, é que transformai-vos, em grego é metamorfos, significa, uma nova forma, um novo tipo de gente, quem é esse novo tipo de gente? Aleluia, são os que se apresentam como um sacrifício vivo, o que é o sacrifício vivo? é aquele que olha para o altar, para o fogo de Deus, e voluntariamente, sobe ao altar do fogo de Deus, e diz, consuma tudo aquilo, que não provém do seu Espírito, então você começa a se tornar um novo tipo de gente, não é o que você faz, é o que você está se tornando, e naturalmente, o que você está se tornando, pela renovação da sua mente, que começa quando você se entrega como um sacrifício vivo, afeta seus hábitos, com certeza, mas essa é a última expressão da operação, do Espírito de Deus em nós, então, metamorfos, aí Paulo diz algo que eu amo, ele diz assim, para que possais experimentar, só tem um tipo de gente, que experimenta, realidade espiritual, quem, é sacrifício vivo, voluntariamente, se rende ao Senhor, está se tornando um novo tipo de gente, aí você começa a experimentar, e não ouvir a respeito da vontade de Deus, mas eu creio, olha as pessoas, elas estão nessa crise aqui, eu creio em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, eu creio que a Bíblia, é a Palavra de Deus, e eu creio que tudo que Jesus, as Escrituras, Deus, os profetas, é verdade, só que entre eu, e a verdade que eu creio, há um abismo, porquê que eu não acesso isso? Porque eu não estou me tornando um novo tipo de gente, porque minha mente não está sendo mudada, porque eu não sou um sacrifício vivo, as pessoas que acessaram a realidade espiritual, são as pessoas que se desprenderam totalmente, das coisas da carne, quem está me entendendo, diga assim, então, isso é metanoia, é o meio pelo qual nós estamos nos tornando, um novo tipo de gente, e aí a gente entra em Efésios, porquê? Porque o assunto de Efésios, é o novo povo de Deus, a nova humanidade, a nova raça, aleluia, então vamos lá, e vamos ver até onde que a gente vai, porque a gente tem bastante tempo hoje, então, tudo bem até aqui gente? eu preciso confessar para vocês uma coisa do meu coração, eu amo pequenos grupos, eu gosto do fervão, mas nos últimos anos eu tenho sido muito forjado pelo Senhor, porque eu não gosto de falar para públicos grandes, porquê? Porque em um pequeno grupo não há espaço para espectadores, quem vem sábado de manhã na chuva, está querendo alguma coisa, aí mano, se eu pudesse, eu falo para os pastores, meu amigo, eu só pregava de manhã, porque os irmãos que vão de manhã, eles são crentes, eles querem mesmo, claro, salvo os que trabalham e tal, mas você pode ver mano, choveu, esfriou um pouquinho, e daí você quer acessar o reino, você não consegue nem ser sacrifício vivo ainda, gente, nós precisamos de quebrantamento, quebrantamento significa quebra de argumento, para de argumentar com Deus irmão, não vai levar em lugar nenhum, enquanto a gente ficar argumentando, não rola, quebranta de uma vez irmão, quebranta de uma vez, eu tinha um amigo meu, o Rafael, que eu achava muito legal, sempre que tinha alguém lá, peito de pombo, brabão, tal, tal coisa, o irmão fez isso, esse amigo meu olhava sempre para a pessoa e dizia assim, ô irmão, é porque o fulano fez isso, o pastor não sei o quê, irmão, dobra o seu joelho cinco minutos ali, depois volta a conversar comigo, irmão, dobra o seu joelho ali, eu quero ver se diante de Deus, você, tem toda essa certeza que você está certo, irmão, quando você dobra o joelho, eu não sei de você, eu já vou assim, a misericórdia de Jesus, minhas orações são só, elas começam tudo assim, tipo, ai, socorro, eu não chego muito, tipo, agora na tua presença, se eu tenho crédito no céu, eu já chego dizendo, Jesus, eu estou lascado, se não fosse você, o cordeiro de Deus, eu não acessaria o trono, e não é falta de, de certeza de identidade, eu vou falar disso, mas é a convicção, de que não sou eu, mas é Cristo em mim, a esperança da glória, tem dia que eu já chego no trono, e falo, pai, não joga um raio, Cristo está em mim, calma, não faz nada acontecer o filho, estou entrando, que a gente dá uma viajada, nesse negócio, não é, mas Deus abençoe, vamos para frente, Efésios capítulo 1, quem achou, amém? Vamos começar a mensagem, irmãos, aleluia, a introdução acabou, então, Efésios, a gente vai trabalhar isso, fala sobre o propósito eterno de Deus, ou sobre a vontade de Deus, e fala sobre a nova humanidade, chamada de igreja, de novo, a gente, gente, deixa eu dar uma dica de amigo para vocês, metanoia é bom, é bom, sem entender o que é texuvar, é incompleto, quando a gente vai interpretar uma verdade bíblica, a gente precisa colocar ela dentro do contexto que ela foi dita, metanoia serve para a nossa geração? Serve, porquê? Porque o mundo ocidental, é padronizado pelo pensamento grego, mas Jesus não falava grego, não que ele não soubesse a língua, que era a língua do comércio da época, Jesus não falava grego com os seus discípulos, eles são judeus, eles falavam em hebraico, isso muda toda a interpretação que a gente anda tendo de muita coisa, eu não sou judaizante, não estou mandando você botar um quepar, tocar o chofar, mano, não, minha barba não é de, quer dizer, minha barba era para ser tipo assim, de americano, que está na moda, mas me vão falar que eu pareço um xiita, um salamaleco, um negócio assim, então também pode ser, se nada der certo, você sabe que eu gosto dos kamikazes, você sabe o que é um kamikaze? É alguém que é preparado desde o início da vida, para morrer por uma causa, é, está pensando o que é que é, nós somos igual a Al-Qaeda, está em todo lugar e ninguém acha o líder, aleluia, quem que é o líder? o chefe está no trono de glória lá, nós estamos espalhados, então, então, metanoia sim, texuvá sim, se a gente fala de igreja, qual que é a palavra grega que vem? igreja é? Alguém aqui, eu sei, Jesus falou isso com os discípulos? Serve, claro que serve, é incompleto, eu posso falar de eclesia? Vou falar de eclesia, quando eu entrar no assunto da vocação da igreja, porque há um, quer dizer, se eu for falar tudo que eu estou dizendo, que eu vou falar, eu vou sair daqui quarta-feira, não é verdade, eu vou tentar, mas, gente, olha só, vocês são muito queridos, é muito fácil também, vocês são muito felizes, vocês não estão felizes, vocês são felizes, são a bênção, agora eu já mudei, agora, agora eu já peguei o mistério aqui, para não, agora eu vou perguntar para os irmãos, vocês são felizes? está ligado, não, mas eu já me liguei, que o Diogo também tem isso lá, os caras tem, é você que, alô, oi, ah é, os caras são muito loucos, eu não tenho nada disso, eu sou meio chato, eu vou ter aulas de queridice pastoral, como ser um pastor querido, não, o Felipe, meu Deus, se alguém não gostar do Felipe, tem que ser entregado para o satanás, irmão, não é verdade? igual aquele irmão que Paulo falou, entregue-se para o capeta, que não tem mais jeito não, meu mano, o cara chegou aqui, em 60 segundos eu estava amando ele, querendo dar um beijo nele, obrigado, seu loucão, o cara é demais mano, então, essa parte, vou contar para vocês uma coisa de coração, existe uma versão minha, com a Fran e sem a Fran, eu falei para os irmãos, essa é a minha versão sem a Fran, com a Fran, eu sou uma outra versão, eu sou presbiteriano, eu fico parado, e quando eu falo essas coisas, que eu estou falando agora, no meio da mensagem importante, os irmãos estão alcançando entendimento, Deus começa a tocar, ela só faz assim, aí vem sobre mim, a mão do Senhor, então, se vocês quiserem o mais comportado, traz a Fran, que eu sou uma nova criatura, e daí, quando eu estou achando que Deus me usou muito, chega no hotel, ela começa a dizer, você não precisava ter falado isso, isso, tipo, eu saio da administração, que eu não toco nem o chão, né, bomba de glória nos irmãos, fogo, e chego no hotel, meu irmão, eu já estou, Jesus, eu quero te entregar a minha vida, te confesso, como Senhor, a benção, minha esposa me põe na terra, amigo meu, pastor Juscelio do Mevan, diz assim, irmão, se você não escuta o Espírito Santo, ouça a sua mulher, agora, mas glória a Deus, vamos pregar a Bíblia, aleluia, fui eu aqui, foi você irmão, foi ela irmãos, olhem todos agora para ela, olhar 44, tá bom, gente, vocês estão muito, vocês nem sabem, vocês estão me abençoando, Fred, eu estou, meu Deus, eu tenho uma família, Jesus é demais, então gente, ok, Eclesia serve? Serve para falar da vocação, Jesus não usou a palavra Eclesia, Jesus usou a palavra Carral, tem uma palavra, eu sei que vocês tem um contexto já disso, eu não sei até onde, mas isso é de tamanho e importância, eu não vou entrar especificamente no texto, Há uma palavra minha, chama DNA do céu versus DNA da terra, alguém já ouviu? Já assistiu? Ela ajuda bastante a compreender, tudo que eu não tenho como falar agora, senão eu não saio daqui, mas, eu preciso entender Carral, para entender Eclesia, eu preciso entender Te Chuvai, eu estou pensando que está escrito ali também, quem sabe ano que vem, o Fred vai pôr ali, Te Chuvai no canto, deixa o metanói aqui, eu preciso entender o contexto da mente de Deus, para entender o contexto que eu estou em seguida, querido, vale nós entendermos, o conceito grego de metanói e de Eclesia? Sim, primeiro eu preciso entender que, a mente de Deus, foi manifestada na cultura hebraica, não tem irmão, não adianta você ficar bravo, não tem jeito, eu acordei de manhã, e estava vendo a festa dos caras de Jerusalém, 70 anos de Israel, não tem jeito não, Deus falou que ia fazer isso, está acontecendo mano, contra tudo e todo mundo, Israel está florescendo, e Jesus falou, quando a figueira voltar a florescer, mano, eu nunca fui para Israel, e eu não faço nenhuma questão de ir lá, eu só oro, porque é isso a Bíblia me manda fazer, ok, e daí nós vamos entrar aqui no assunto, que é o novo povo de Deus, porquê que é o novo povo de Deus, Efésio? Porque o povo de Deus, era só Israel, agora esse novo povo, substitui Israel? Não, essa é uma outra crise, que eu não vou começar a falar agora, que os teólogos de plantão, podem aparecer, eles sempre surgem, mas esse aí eu gosto de debater, aí, então nós chegamos aqui, nesse ponto, se Jesus chama a igreja de Carral, e Carral, não fala de vocação, fala de natureza, o que é Carral? Carral é família, ok, vocês já sabem, o que é um Carral? São todos aqueles, que descendem, de uma mesma paternidade, são todos aqueles, que tem o mesmo DNA, então a igreja, em primeiro lugar, não é uma eclesia, porque isso está relacionado, a sua vocação, a igreja em primeiro lugar, é um Carral, é um povo, com determinada natureza, amém irmãos? Então, para isso, eu quero colocar um fundamento, de algo que eu vou, retomar ele, provavelmente tarde ou noite, Efésios capítulo 2, vira uma página, e a gente vai para o 1, eu vou tentar, correr muito aqui agora, Efésios capítulo 2, verso 1, quem encontrou, diga assim, se você não tiver uma Bíblia, procure um crente do seu lado, e lê com ele, aleluia, glória a Deus irmão, e vos vivificou, estando vós mortos, em delitos, e pecados, queridos, no meu ponto de vista, e esse é o meu ponto de vista, então os irmãos, não precisam aceitar, como uma verdade absoluta, eu só pediria, que os irmãos, considerem com atenção, porque ele é resultado, de 17 anos, de pesquisa, sobre o tema, então não joga fora, mesmo que você ache, que não é isso, pensa um pouquinho, no meu ponto de vista, esse é o texto, que melhor define, avivamento, nas escrituras, porquê? o texto vai começar, a falar do novo homem, da nova humanidade, da nova raça, de Deus fazendo, um novo tipo de gente, depois a gente vai chegar lá, e o texto diz, e vos vivificou, estando vocês mortos, em delitos e ofensas, queridos, avivamento, é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza, de seu filho, em alguém que estava morto, isso é avivamento, avivamento, é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza, de seu filho, Cristo, em alguém que estava morto, por muitos anos, nós procuramos, e nós ainda, recorremos a tal tema, e esse é um tema atual, na história da igreja, avivamento, é uma palavra, muito dita entre nós, outrora desgastada também, e eu, eu conheci o Senhor, num despertamento, eu não acredito, ser um avivamento, eu vou explicar, porque que eu acho, que não é isso, não agora também, mas, eu vi sinais, cara, eu fui, eu fui muito enriquecido, nos primeiros anos, da minha caminhada, com Jesus, eu fui achado, pelo Senhor, no dia 19 de março, de 2001, 24, perdão, 19 que eu casei, dia 24 de março, de 2001, na rua, pastor Antônio Polito, o Senhor me achou, eu nunca mais esqueci, e eu não acredito, que alguém possa nascer de novo, e esquecer esse dia, essa é a minha teologia pessoal, porque, eu fui achado por Jesus, naquele dia, e eu nunca mais esqueci, eu poderia contar, todos os detalhes, de tudo o que aconteceu, naquele dia, eles são tão claros, 17 anos se passaram, eles são tão claros, como se tivesse acontecido, duas horas atrás, para mim, eu não encontrei Jesus, foi Ele que me encontrou, porque quem estava perdido, era eu, aleluia, então, a vida de Cristo, começou a ser formada em mim, ela está pronta? ainda não, mas aquele que começou, a boa obra da Escritura, Filipenses, ele vai aperfeiçoar, até o dia de Cristo, qual é a boa obra de Deus? não é bênção, conquista e vitória financeira, é formar seu filho em você, isso é a obra de Deus, o resto é, o desejo dos homens, aleluia irmão, glória a Deus, então, olha só, quando Paulo inicia, a segunda etapa, da epístola, que ele escreve aos irmãos em Éfeso, ele começa a dizer, que Deus nos vivificou, pelo Espírito, quando estávamos mortos, em delitos e pecados, então, o que é carral, o que é a igreja, é um povo, vivificado, com a natureza de Cristo, então, vou repetir mais uma vez, o que é avivamento, avivamento, é quando Deus, pelo Espírito, forma a natureza, de seu filho, em alguém que estava morto, e esse processo, não é eventual, ele naturalmente, é processual, Cristo está sendo formado em nós, todo dia, ou ao menos deveria estar, aleluia irmãos, e isso é o processo de metanoia, e de texuvar, a nossa mente está mudando, e nós estamos voltando à origem, irmão, alguém disse que o céu, não é apenas o nosso destino, é a nossa origem, nós precisamos compreender isso, agora por favor, então, isto posto, como eu estou perfeitamente convencido, que tudo que Deus dá a seu povo, dá para edificação da igreja, a gente precisa falar disso, porque Ele está envolvido com uma única coisa, agora, nós vivemos um momento tão delicado, que cada vez que você fala uma palavra, você tem que gastar meia hora explicando ela, eu falo igreja, você já tem um preconceito na sua mente, eu tenho que gastar meia hora mostrando na Bíblia, o que é a igreja, para saber que você está entendendo, para falar o que eu queria, mas é muito difícil, eu não estou dizendo que vocês aqui, são ignorantes, eu não quis dizer, no geral, os evangélicos no Brasil, são ignorantes, eles, eles são o quê? eles, eles aprendem por osmose, não pela Escritura, você fica ouvindo as coisas, e vai criando conceitos, que você não averiguou na Escritura, aí eu falo uma coisa, você está entendendo outra, o Evangelho não está alcançando você, que sua mente, não é modelada pela palavra, uma mente bíblica, não é uma mente que decorou versículos, é alguém que pensa dentro dos parâmetros, das Escrituras irmãos, você precisa aprender a pensar, como Deus pensa, senão você não entende, mas se eu estou entendendo, você não está entendendo, você já tem um preconceito, você é sofismo irmão, e a prova de que você não está entendendo, é que você diz que entende, mas faz outra coisa, amém irmãos, eu estou entendendo, não está, não está, porque seu comportamento, não está sendo afetado, e seu comportamento, não está sendo afetado, porque sua mente não está mudando, e sua mente não está mudando, porque sua natureza, não está sendo transformada, e sua natureza, não está sendo transformada, porque você não é um sacrifício vivo, Você vive debatendo com Deus, cara Se eu não estou falando com sacrifícios vivos agora Eu não posso nem continuar, não vai adiantar, irmão Não vai adiantar, eu vou gastar minha saliva Eu vou me esforçar, eu vou dar aleluia, glória a Deus Você vai continuar sendo a mesma pessoa amanhã Se você não está sendo, irmão Decide agora sentadinho aí De hoje em diante eu vou me entregar como um sacrifício vivo Eu vou subir voluntariamente ao altar de Deus Eu vou calcular o quanto vai custar Eu sei que outros irmãos, meus amigos e conservos passaram aqui Como Vitor Azevedo, Théo Hayashi Esses caras são incríveis Felipe Valadão E eu acho que Jesus é muito esperto Porque Ele trouxe caras que tem por característica, irmão Mobilizar e encorajar pessoas Esses três caras são uma bomba atômica Vocês devem estar totalmente encorajados Sobre tudo que Deus vai fazer Eu acredito que Deus falou Porque eu vi o Felipe ontem Eu já sei a linha do que o Espírito Santo tem dado para o Vitinho Tem dado para o Théo Para esses caras que estão sendo influentes Que é uma linha de encorajamento Que é uma linha de empoderamento Isso é incrível Eles devem ter falado sobre muitas coisas que Deus quer fazer Amém? Eu vim dizer o quanto vai custar Aleluia Eu já me convenci disso, Fred Eu já briguei com Jesus muitas vezes Com Jesus Eu fico sempre sendo o cara do... Ele falou Toda família tem um irmão chato Não tem? Tem sempre aquele cara Aquele tio Aquele da... Natal Então, irmão Vocês vão ter que me suportar Aleluia E tem uma coisa A Bíblia manda me tratar bem Eu sou estrangeiro Você pode não gostar da mensagem Você tem que me levar para comer Numa pizzaria legal Tem que me dar carona Ei, irmão Agora, quando você for lá em Curitiba Esse dia eu estava com um amigo meu, pastor Ele não deixou eu comprar uma bala, irmão Quando eu estou na cidade dele Ele falou Não, por favor, irmão Ele falou Fica tranquilo Eu vou na sua cidade Ah, seu miserável Eu tenho que me preparar seis meses para te receber O cara me honrou tanto Eu tenho que juntar uma poupança Para abençoar o irmão Então, suposto Eu não consegui ler um versículo Dos quais eu queria ter agora E a culpa é de vocês Mas a gente vai ter tempo Então, eu não vou assim Me preocupar muito agora com isso Então, ok O que eu preciso entender primeiro Presta atenção Natureza Efésios fala sobre a igreja A igreja é um carral Antes de ser uma eclesia A igreja é uma descendência Com uma natureza Que tem uma vocação Aleluia Mas antes de a gente falar da nossa vocação Nós precisamos entender qual é a nossa natureza Por quê? Porque Deus não está interessado No que nós fazemos para Ele Mas no que nós estamos nos tornando para Ele Porque o que Ele deseja Não são as nossas obras Mas é o resultado Daquilo que Ele nos deu para fazer E o que isso opera em nós Tentar te explicar uma coisa, irmão Para a gente avançar aqui Eu gosto muito de limpar e arrumar coisas Eu tenho quase que toque Não é toque Porque toque é um negócio meio Mas é beirando o toque Então, eu sou muito sistemático Eu estou tentando mudar Isso não é bom Não acho legal Minha esposa sofre bastante comigo É que eu morri Às vezes as pessoas riem Não, é bem difícil de ver com uma pessoa igual eu Eu não faço de propósito, irmão Eu só sou extremamente sistemático Eu já Irmãos, eu fico olhando as cadeiras tortas Parece que vai me Então eu luto contra isso, entendeu? Isso é ruim, é horrível Eu chego em casa Já que ela começava a rir tudo Daí ela já acha Você está dizendo que eu não limpei a casa Não, está limpa Mas deixa eu dar uma pirada Minha esposa é uma benção É verdade Mas eu sou loucão Eu sei Eu tenho um monte de livro, irmão Se você mexer em um Eu disse um Você está achando que eu estou exagerando Eu tenho memória fotográfica Eu chego e falo Por que aquele livro está Lá fora, amor Mas estou melhorando Os irmãos estão me ajudando Então Eu não sei nem o que eu ia falar com isso agora Onde é que eu estava indo? Ah Então, o que eu quero dizer Então, aí eu vou limpar meu carro E eu chamo o bem Meu filho Na verdade, o que acontece? Vou limpar meu carro com ele, está bom? Ele não sabe limpar o carro Sabe o que ele faz? Ele me dá mais trabalho Fala, está bom pai Está, ele vira um Mas sabe o que eu aprendi? Que enquanto ele está trabalhando comigo Ele está desenvolvendo uma consciência De qual é a minha vontade Não é o trabalho em si Porque tudo que ele faz é mal feito Porque ele só tem seis anos Alguém aqui está me entendendo? O que eu quero dizer O que eu quero dizer? Que tudo que a gente faz É trabalho dobrado Para o papai E quando a gente começa a valorizar muito O que a gente faz Que acontecemos Que você está demonstrando Que você não está entendendo Mas quando você se enganja Na obra de Deus Você vai tomando consciência Da vontade dele Esse é o lance da missão A missão Não é um fim em si mesmo Quando os discípulos chegaram E falaram Mestre Lucas capítulo 10 Uou Jesus Christ Curamos enfermos Expelimos demônios Pedro falou Cara Eu dei um tapa no peito De um morto Ele surtou Levantou Corredão Voltou para casa Uou E Jesus falou Legal Muito bom Mas sabe qual é a grande questão? Não é essa A grande questão É o que a missão Está fazendo em vocês Vocês agora são conhecidos No reino O nome de vocês Está escrito no livro da vida Porque você lembra Que Jesus disse Em Mateus 7,22 Naqueles dias Muitos chegarão a mim E dirão Lord, Lord Em teu nome fizemos isso Fizemos aquilo E fizemos aquele outro Ele disse ok Tudo bem Não disse que não era A obra de Deus Ele não falou nada Ele não disse que era o Satanás Nada Ele só disse Eu não sei quem vocês são Por quê? Porque O que vocês fizeram Não afetou a natureza de vocês Porque não tomaram consciência Da vontade de Deus Através do que faziam Isso é só Roubou Eu só faço Alguém me disse Eu não tomei consciência Minha natureza não mudou Enquanto eu fazia Irmão Não são os pobres Que precisam da igreja É a igreja Que precisa dos pobres Sabe o que eu aprendi em 2008? Eu vou contar uma coisa aqui Que é a minha experiência Fica calmo Não é uma doutrina Em 2008 Eu pastoreava local Hoje eu pastorei Dentro de uma dinâmica Bem mais abrangente Mas eu pastoreava Uma igreja Que a gente pode chamar De convencional Que estava Num crescimento legal Em um ano e meio A gente reunia 400 irmãos E o Espírito Santo Falou pra mim Eu não te mandei fazer isso É uma longa história Da minha vida Que agora não vem ao caso E eu falei Como é que você não Me mandou fazer isso? Tá amarrado? Capeta Sai da minha mente Satanás Mas Deus falou Não é o Satanás Sou eu mesmo Eu disse Mas como eu estou A igreja? Não, eu não mandei você fazer isso Mas aí Eu não mandei você fazer isso E aí Entrei numa crise com Deus Aquelas crises boas E sabe como Deus me fez Entender tudo isso? Eu pregava assim Como se fosse aqui Fred Só que tinha A porta de vocês de vidro ali Era lá e era aberto Durante uns 4 ou 5 domingos Enquanto eu ministrava a palavra Eu vi uma senhora Passar com um carrinho de papelão Dona Carmen Não sabia quem era Eu sou tipo Eu sou totalmente Presbiteriano na minha essência Que eu nunca fui brincar Eu quero dizer assim Pensa num cara Que não se move Por dom espiritual Se não encontrar Confirmação na escritura Mas pensa num cara Que curte todo dom espiritual Amém? Eu sou esse cara Eu quero tudo de Deus Mas eu não me movo Por dom Até que a escritura Me confirme E aí o dom Pode testificar O que a escritura me diz Eu falei Tá, beleza Passou a tiazinha lá No outro domingo Eu estou pregando Passou a tiazinha Tá bom No outro domingo Eu estou pregando Eu senti uma inclinação Do Espírito Santo Eu falei Não, eu estou pirando Nada a ver Então irmãos 4, 5, 6 ou 7 domingos Até que um dia Eu falei Senhor Se você estiver falando comigo Eu vou mais cedo Eu vou esperar essa irmã Ela não vai passar No horário que ela passa sempre Ela vai passar Na hora que eu estiver lá na frente Lá vem ela Eu falei Ai meu Deus Socorro É, você fica com medo Que Jesus falou Todas as vezes Que vocês fizeram pequenina Eu falei É Jesus Você já teve umas piras assim? Eu falei Ó Jesus Vai aparecer pra mim agora Não é uma mulher Deve ser Cristo E na verdade era Aí ela foi no lixo Se abaixou Começou a juntar o lixo Eu olhei pra ela Eu falei E agora Senhor Deus Senhor Não me falou nada Sabe aquela hora Que Deus te abandona? Falou Dá teus pulos Aí eu falei Tudo bem Tudo Não olhou pra mim Como é seu nome? Carme Tudo bem Dona Carme Tudo bem A senhora mora onde? Na Vila Pantanal Que era a favela Onde eu me drogava Falei Ah Dona Carme Posso fazer uma visita Pra senhora? Não Só pra orar na sua casa? Não Falei Deus tá Tô pirando Vou voltar pro culto Com os evangélicos Que tava melhor Só que Eu não tava satisfeito Falei Senhor O que que é isso? O que que é isso? Convenci ela Convenci ela Quando cheguei no barraco Que ela morava Isso foi no ano de 2007 Eu me lembro como se fosse hoje Levei mais um irmão Fred Peguei uma cesta básica Quando eu pisei dentro do barraco Dela Meu pé afundou na lama Afundou Até as canelas Eu não disse aquilo O Espírito Santo disse Eu olhei pra ela e disse Eu vou fazer uma casa Pra senhora Na hora que eu falei isso Eu botei a mão na minha cabeça Eu vou tirar dinheiro No ano de 2007 Eu ganhava 400 pilas Da igreja Fred Fiança num cara quebrado Ela me olhou com aquela cara De assim Eu tô cansada De ouvir essas coisas Aí irmão Sabe o que foi? Eu chamei O MacGyver Toda igreja tem um MacGyver Tem um MacGyver aqui? Sem um MacGyver Eu tô quase acrescentando Um sexto ministério Efésios 4 Apóstolo, profeta, pastor, evangelista Mestre E MacGyver Não, a igreja não vive Sem um MacGyver Tem um MacGyver aqui? Ele está aqui agora O MacGyver? O MacGyver não É, tem Se não tiver A igreja Não sobrevive Aí eu chamei o irmão MacGyver Falei MacGyver Como é que a gente faz? Você dá um Um chiclete Se um grampo O cara faz uma rosa delta Né? Você fala MacGyver Como é que a gente faz uma casa? Eu disse Tudo novo Ninguém me traga Numa trilha velha Não traz Que eu racho na sua cabeça Tudo novo Ele Fez toda a conta E me deu a conta Aí Jesus falou Entendeu? Eu fiz a conta E era tudo que eu gastava Para manter a estrutura em pé Aí eu falei Não pode ser E Jesus falou É É Ele disse Não é É Não é É É É Irmãos Acabou a igreja Eu acabei Num culto de domingo Em 2008 Uma igreja com 400 pessoas Sem poder explicar Para ninguém Eu disse Irmãos Eu não tenho como explicar Para vocês O que eu estou fazendo aqui Eu no lugar De vocês Julgaria Que eu estou totalmente Insano Mas eu não posso mais Eu estou indo embora Hoje eu sei Hoje eu sei E todos eles sabem A gente sofreu muito Para saber Mas Jesus falou Enquanto você não entender O que eu sinto Pela minha casa Você não pode servir Na igreja Irmão Nós fomos para dentro Daquela favela Começamos a construir Aquela casa Meu Deus Falou tanto comigo Sobre a igreja Cada prego que eu batia Jesus falia Efésios capítulo 3 Abre agora Pai Meu Deus Você não está fazendo isso Eu vou te dar Uma mensagem Você vai se tornar O que eu quero Você não vai fazer O que eu quero Você vai ser O que eu quero Você vai ser O que eu quero Você não vai fazer O que eu quero Você vai ser O que eu quero Então É só a minha experiência Irmão É o jeito Que eu era muito duro Para entender Deus Então Deus me quebrantou Ao máximo Mas graças a Deus Passou E hoje a gente está bem A gente reúne A gente tem prédios A gente tem tudo Isso é uma maravilha Está dando tudo certo Vai ser lindo Mas Primeiro eu preciso entender O sentimento de Cristo Com respeito a sua casa E aí O que eu aprendi Naquela época Que não era a Dona Carmen Que precisava de mim Era eu que precisava dela Jesus me libertou Do meu egoísmo evangélico E religioso Pela uma catadora de papel E sempre que eu vejo Alguém necessitado Deus fala Lembra? A igreja precisa deles Enquanto ela não tocar eles Ela não entende a natureza dela Porque o que ela faz Não é tão bem feito assim Mas enquanto ela faz Compreendendo a minha vontade A consciência vai sendo formada Então eu sei que Talvez a ideia Esteja muito abrangente agora Mas ela vai se organizando Até o fim do dia Está bom? Então queridos Eu ia começar a pregar E acabou o meu horário Vai dar tudo certo Pastor Fred Fala de todo coração para mim Se eu for 20 minutos Isso atrapalha nosso horário Ou não? 30 Vejo que as profetas Meu Deus Esse cara é crente demais Então vamos lá Vocês aguentam? Sim? Sim! É porque se não der a tarde Eu tenho que correr muito Mas também Vou falar tudo isso de novo Eu acho Então olha aqui Ponto Primeiro entendemos A nossa natureza A vocação tem a ver Com formar em nós A consciência da vontade de Deus Irmão não acha Que você faz nada bem feito Você não faz Põe na sua cabeça Põe na sua cabeça Que eu já coloquei na minha E vai ajudar O que a gente faz Não é bem feito É um trabalho dobrado Para Deus Mas se a gente Nessa labuta Trabalha com Ele A consciência é desenvolvida Acerca da vontade dEle Aí está dando certo Por quê? Porque não é o que eu faço Para Ele É o que Ele faz em mim Enquanto eu trabalho ao seu lado Amém? Isso muda tudo, cara Quando eu vou lidar com pessoas Eu já sei Quando aparece alguma situação Que eu não tinha lidado Eu sei que Deus Quer agregar alguma faceta Da natureza do Cristo em mim Eu digo Ah! Agora você quer formar Jesus em mim Por aqui Estou entendendo Eu estou exatamente agora Num momento, irmão De mudança Eu estou vivendo dias Que vão afetar Os meus próximos 10 anos Eu já sei Que Jesus está querendo Me dar uma coisa Que eu achei Que eu já tinha Eu achei Que eu já tinha Ele está me mostrando Que eu não tenho ainda Ele disse Eu vou te quebrantar Mais nesse assunto Eu vou quebrar Você Até o fim Eu preciso de você Mais pronto para isso Agora Ele virou Tão meu amigo Que Ele já me conta O que vai fazer Fica mais fácil Dói Mas fica mais fácil Porque a jornada minha Com o Senhor Tem me feito entender A vontade Dele E eu falei Nós não superamos isso Jesus Ele disse Eu disse Mas e isso E isso E isso Ele disse Ok É parte do processo Eu preciso de você Mais consciente Do que eu vou fazer Daí ontem Um cara que não me conhece Manda um texto Para mim no Facebook Quatro horas da manhã Ele disse Eu tive um sonho com você E eu sei que você pode pensar Ah, qualquer pessoa Vai querer sonhar com você Eu sei quando alguém Está na carne E eu vou falar para vocês Só para gravar aqui Porque eu não sei o que significa Ele disse No sonho Você era um professor Ensinando eu Alguma coisa Que eu não sei Exatamente o que era E de repente Eu vi a bandeira Da Grã-Bretanha E Deus falou comigo assim Apóstolo para as nações Da terra Não dá amém Porque eu não sei Se eu queria Porque eu sou pai Hoje E se eu soubesse O quanto ia custar O ministério lá atrás Eu acho que eu não teria aceitado Porque hoje é o tipo Do dia Que eu queria estar Com a minha esposa E ela precisava de mim Minha família está bem Não é isso Mas é que Tem dia que só A sua família Que você precisa Mas Jesus falou Você vai servir A igreja em Bertiola E eu falei para o Fred Não vou abrir Eu disse Fred Eu peguei o telefone Por duas ou três vezes Para te ligar E dizer eu não vou E Jesus disse Você vai aprender Um pouco mais sobre isso Irmão Eu vou te falar Uma coisa para vocês Eu estou me sentindo Amado e especial Por Deus Vocês não fazem ideia Por quê? Porque o sofrimento Transforma Jesus em mim Seis horas da manhã Hoje eu falei Irmãos Orem por mim Eu tenho três ministrações Pela frente Meu WhatsApp Eu botei no modo avião Porque entupiu De gente do Brasil inteiro Dizendo O cara Vai lá Vai lá Vai lá E vai fundo Hoje vai ser incrível E eu não sei Porquê que eu estou aqui Hoje Tipo sem ser místico Porque eu não sou isso Fred Tem alguma coisa acontecendo Entre eu e vocês aqui Que eu estou aberto Para ser maior Do que uma conferência Porque eu sei Que eu estou pregando Hoje Na virada de uma estação Que vai Está doendo Irmão Mas é bom Tudo de Deus É bom Acaba sempre Irmão Deixa eu falar uma coisa Eu já li o fim da Bíblia Vai acabar tudo bem Amém Aleluia Vai ficar tudo bem Irmão Meu Deus Eu não consigo Irmão Eu estou me sentindo Tão à vontade Entre vocês Obrigado pelo amor Que vocês estão liberando Sobre a minha vida Porque eu não consigo pregar Porque eu quero mais Ficar conversando com vocês É gostoso Vocês são queridos É Eita Eu não consigo pregar Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quero pedir perdão para o Senhor, diante de vocês, porque eu pensei que eu estava perdendo algo nesse fim de semana. Jesus está me mostrando que eu estou ganhando cem vezes mais, Ele falou. E Ele falou, eu pensei que eu vim aqui perdendo algo, eu vim aqui para ganhar, irmãos. Vocês já me deram o que eu precisava, vocês já me deram. Mas eu queria pregar também. Eu gosto, eu me sinto bem, entendeu? Efésios capítulo 1. Meu Jesus, nunca foi tão difícil falar de Efésios 1. Queridos, eu quero colocar cinco verdades sobre a nossa natureza. E depois eu vou acessá-las para explicá-las melhor. Então quando o Paulo está saudando os santos da igreja em Éfeso. Você abriu Efésios capítulo 1? Sim. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga comigo, bênçãos espirituais. Nos lugares celestiais em Cristo. Então, Paulo quando salva os irmãos, vai falar acerca daquilo que ele chama de bênçãos espirituais. bênçãos espirituais, é tudo aquilo que Deus, em Cristo, pelo Espírito, nos dá, para que seu Filho seja formado em nós. Ok? A primeira coisa, olha, eu vou dar uma chave para vocês que amam a Escritura, que tem me ajudado muito. Fred, eu estou muito cativado com uma coisa que Deus está me mostrando agora, nessa estação. que as saudações apostólicas, sempre falavam da natureza da igreja. Sempre que os apóstolos saudam os santos, aqui já tem uma coisa, os santos. Diego Douglas Gonçalves, quando estava me conhecendo há cinco anos atrás, perguntou, posso perguntar uma coisa? Pode Douglas. Você chama as pessoas de santo por quê? Porque tipo, você está brincando e tal, ué. Eu falei, 15 reais. Eu não sei, porque eu nunca ouvi isso. Eu falei, não, não. Eu chamo as pessoas de santos, porque a Escritura diz que nós somos santos. E quando eu estou fazendo isso, eu estou chamando a natureza de Cristo em você para fora, não o Adão que está aí. Porque a cultura da honra é aprender a chamar o Cristo nos irmãos e não o Adão. Isso é honra. Então, Paulo diz, aos santos que estão em... Estou falando da natureza de vocês. Eu não estou falando da condição atual. Eu estou falando da natureza de vocês, que vai levar vocês à consumação da vontade de Deus. Vocês são santos. Porque é desta forma que o Senhor os vê. Ok. Então, Paulo começa a saudar os santos em Éfeso. E quando ele sauda todas as igrejas, ele trabalha a ideia da natureza. Mas Paulo também acrescentava às suas cartas intercessão. Diga comigo, saudação, intercessão. Diga comigo, saudação apostólica, intercessão apostólica. As saudações apostólicas falam da nossa natureza. Portanto, uma das maneiras muito simples de identificar um falso apóstolo, É quando na postura dele, ele não salda os irmãos na condição deles em Cristo. Mas se sobrepõe sobre eles como Senhor. Ele é um falso apóstolo. Sabe qual foi a igreja que denunciou os falsos apóstolos? Éfeso. Sabe qual é a coisa que... Meu, você vai entender esse negócio que eu vou falar à tarde só. Sabe qual é a coisa que Jesus repreende Éfeso? De ter perdido... O primeiro amor. Olha para mim. O primeiro amor que a igreja em Éfeso perdeu. Não era o amor ao Senhor, irmãos. Era o amor entre os irmãos. A gente precisa olhar o contexto do texto, para não criar um pretexto. Éfeso não perdeu o amor pelo Senhor. Os irmãos enfrentaram problemas com o amor horizontal. À tarde a gente vai falar um pouco mais disso. Quem está me entendendo, diga sim. Mas preste atenção. As saudações apostólicas, olhem para mim. Falam da nossa natureza em Cristo. As intercessões, as orações apostólicas, falam daquilo que carecemos para que essa natureza seja formada em nós. Amém? Amém, irmãos? Olhem para mim aqui, a irmã está arrumando ali. As saudações apostólicas, falam da nossa natureza, são declarações sobre a natureza de Cristo em nós. A intercessão dos apóstolos, as orações apostólicas, elas eram concernentes ao que nós precisávamos, para que essa natureza seja formada em nós, seja estabelecida em nós. Então no capítulo 1, eu não vou conseguir terminar agora, vou para a tarde com ele. No capítulo 1, Paulo salva os irmãos, Paulo ora pelos irmãos. Está bom? Nossa, o capítulo 1 de Efésios dá dias de conversa. Rica, profunda e abençoadora para muitos irmãos. Então a primeira coisa que Paulo diz, Deus é bendito, Ele é Pai. Bendito Deus e Pai. Pronto, já descobriu a vontade de Deus, acabou. Você vai achar que eu vou falar uma frase pejorativa, que todo mundo fala, e que ela... Não, não, não. Há muita consistência no que eu vou dizer. Bendito Deus e Pai. Pronto, você já entendeu. Entendeu o quê? A vontade de Deus. Dias atrás um pastor que caminha com a gente agora, ele falou, Leandro, eu te ouvi pregar a primeira vez lá em Rio Claro, São Paulo, a gente tem uma igreja aliançada conosco. Você pregou por 3 horas e 40, você não acredita, não lembro de ter feito isso não. Ele falou, pregou, e eu não entendi nada do que você disse. Eu disse, ó, grande pastor, você está no ministério há quantos anos? Ele falou, só no ministério 18. Sou crente desde sempre. Eu falei, você não entendeu nada do que eu preguei? Ele disse, não, na verdade eu entendi. Ai meu Deus, socorro. E o que você entendeu? Eu entendi que Deus tem uma família. Eu falei, graças a Deus. Você entendeu tudo? Ele, como assim? Você entendeu que Deus tem uma família? Eu entendi. Você entendeu tudo o que eu falei? É que eu levo 3 horas e 40 para explicar. Mas o que eu queria dizer era isso. Nossa, estou feliz, irmão, entendeu a minha mensagem. Demorei, mas ele entendeu. Bendito Deus e... Deus procura uma família. Ah, já sei. Acho que ainda a gente não sabe não. Acho que estamos começando a receber luz sobre isso. Como igreja no geral, tá? Estou falando de Bertioga. No geral, acho que a gente está agora começando aos nossos olhos serem abertos. Para entendermos o carral de Deus. Porque no nosso carral tem muitos irmãos ainda reivindicando a paternidade. Aqui só tem um pai, irmão. A gente precisa cuidar um pouquinho com aquilo que a gente vai fazendo com algumas coisas que o Espírito Santo vai nos dando. A gente está me entendendo, Fred? E eu vou falar assim, meu amigo não é brinquedo. Porque eu tenho a mania de falar a verdade em amor. Mas pensa num cara que não está muito preocupado quando está na doutrina. Essa família tem um pai. A Escritura diz de qual toda família toma um nome. Está aqui em Efésios 2,14. Esse pai não é o Fred e nem sou eu. É o pai da glória. Eu não estou removendo nenhum princípio de pastoreio e discipulado, nada. Se quiserem conversar sobre pastoreio e discipulado, é uma das coisas que eu mais amo. E faço por toda a minha vida. Só vamos ter mais cuidado com a forma que a gente encara algumas coisas. Porque o nosso pai, ele é cadinho, ciumado. O Espírito dele tem um zelinho. Eu não gosto de ninguém. Eu sou teu pai. Eu vejo por mim, porque se alguém falar que é pai do Benjamin, eu que não sou um bom pai, já fico meio... É, sério mesmo. Porque esse cara saiu de mim, hein. Você está querendo reivindicar sobre ele a autoridade, eu fico com medo. Leandro, mas os líderes não têm autoridade? Tem, tem autoridade para servir por baixo os irmãos. Não por cima. Mas não é o assunto que eu quero falar agora. Deixa eu falar. Esse é o assunto que eu falo com os pastores. Tipo assim, o tema da minha mensagem, quando eu prego sobre isso com os pastores, é falando tudo de uma vez só. Porque vocês não irão me convidar. Não me chama nunca mais, gente. Só uma benção, mas ninguém atende o telefone nunca mais. Então, gente, olha para mim. Só cuidado, tá? Não removendo princípios de discipulado e de autoridade no ministério. Jamais. Eu não participo de um espírito faccioso e rebelde. Jamais. Bendito Deus e Pai. Pronto. O que que Ele é? Ele é Pai. Põe uma coisa na sua cabeça. Ele não se tornou Pai. Ele é. O que que eu quero dizer com isso? Não deu alguma coisa errada na eternidade e Ele se tornou Pai. Não. Dizem Efésios aqui, a gente vai chegar lá. Deus, o Pai de qual toda a família tomou o nome nos céus. Ele é Pai. Nos céus, desde toda a eternidade. É o caráter, a natureza paterna de Deus só foi revelada em Cristo. O centro do Evangelho. O centro do Evangelho é que o soberano, poderoso, criador, potente, o bambambam, o terrível, que não é o irmão lá do Roberto Carlos, antes de ser tudo isso, é na sua essência, Abba. E aí você vai entender o que que Paulo vai continuar dizendo. E ele diz que o Abba, nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual. Nos lugares celestiais em Cristo. Isso aqui é a vocação, a parte final de hoje se der tudo certo. Versículo 4. Quem está comigo? Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Primeira bênção espiritual, eleição. Anota aí, mano. Primeira bênção espiritual que recebemos do Pai. Ele nos elegeu. Eu vou, eu vou, eu não vou tentar terminar agora. Vou fazer melhor assim, né? Vou mais uns aqui, daí a gente ora aqui um pouquinho e termina. Porque se eu terminar isso aqui em 10 minutos, irmão, vai ser pecado contra vocês. Sério mesmo, pecado, pecado gravíssimo. Eu não me sinto bem fazendo isso, não. Isso aqui é muito rico. Então eu vou ficar só na primeira bênção espiritual, né? Depois tem mais quatro. E eu quero ainda falar de outras coisas. Agora eu quero só que vocês entendam uma coisa. Digam comigo que a estrutura do que a gente vai falar, é que eu estou começando a pregar agora. Eu sei que vocês vão rir, mas é verdade. Na minha cabeça eu comecei agora. Estava só organizando ideias, quebrantando. Vocês me amando, eu amando vocês. Agora eu consigo pregar ainda, né? É que agora a gente é uma família, né? Agora a gente prega. Agora eu estou animado. Então, gente. Efésios fala sobre a igreja. A igreja é o carral de Deus por natureza. A igreja é a Eclésia de Cristo por vocação. Pegou o mistério? De Deus, carral de Cristo e Eclésia. Agora escuta uma coisa. Efésios está construído da seguinte maneira. Diga comigo. Natureza. Vida. E vocação da igreja. Mais uma vez. Natureza. Natureza. Vida. E vocação da igreja. Então, é o que eu pensei que eu ia tentar fazer hoje. Falar da manhã da natureza, a tarde da vida e a noite da vocação da igreja. Há uma séria possibilidade de até a noite não ficar só na natureza. E vocês terem que me chamar de novo. Aleluia. Não, eu fico para casa agora. Então, gente. Primeira bênção espiritual. Depois eu vou abordar um outro aspecto dele que está relacionado à paternidade de Deus. Agora eu vou mostrar uma outra coisa gloriosa. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu disse e repito. Eu não fui formado em um seminário teológico. Então, eu não sou fechado com nenhuma linha teológica. Eu averigo todas. Naturalmente, eu tenho opiniões. Eu não gosto de falar em público. Mas eu não sou fechado. Não me definam por calvinista, por arminiano. Não, eu não sou nada. Ninguém vai pôr um rótulo em mim. E eu não estou desprezando o que esses irmãos falaram. Pelo contrário. Eu acho que os irmãos nem estavam brigando. Eu acho que eles pensavam coisas diferentes, sobre assuntos diferentes. Que para mim formam uma ideia que seria uma nova coisa. Que é um perigo. Mas, não fora da doutrina. Mas uma clareza talvez maior. Porque a revelação de Deus é progressiva. Presta atenção. Há uma briga sobre a eleição. Se você já leu um pouquinho de teologia. Se você já tem alguma posiçãozinha. Há uma briga sobre a eleição. Porque há uma linha teológica que crê na eleição. Basicamente, a ideia aqui é o seguinte. Deus escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Bom. Eu não sei se alguém consegue pensar diferente disso. Isso é a eleição. Deus escolhe. Não é você que o escolheu. Jesus disse. Vocês não escolheram a mim. João 15 e 15. Mas eu escolhi a vós. Amém? Você não escolheu Deus. A gente tem um costume. Eu entendo. Ele é um costume oriundo de muitos anos. Mas a gente tem uma linguagem. Filipe falou ontem. Eu costumo falar o que o Filipe falou. De um outro jeito. O salmista disse assim. Salmo 116.10. Escuta. Cri por isso falei. Ou seja. Você fala daquilo que acredita. Filipe falou sobre alinhar confissão. Com. 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 Confissão com fé. Né? Crença. Fé com confissão. Confissão com fé. Tá. Por quê? Porque a gente tem um jargão nosso. Sem problema. Não quero ser muito chato agora. Tipo. Eu aceitei Jesus. Para mim soa bem estranho isso. Mas eu entendo. Eu sei a cultura. Eu sei até onde começou. Eu te digo o pregador. Que foi o cara que primeiro disse isso. Entendo o que os irmãos querem dizer. Não está muito de acordo com a escritura. Porque você não aceitou ninguém. Foi ele que te escolheu. Amém? Mas aí os irmãos que tem um pouco de problema com a eleição. Pensam que se eu tomar consciência. Que eu fui eleito por Deus. E que Deus escolhe pessoas. Então eu posso viver de qualquer jeito. Porque aí talvez eu não perderia a salvação. E entra um monte de coisa que eu não quero falar agora. Não importa. Só quero dizer que o texto é muito claro. Que diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então o que o texto está dizendo? Que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Para que ele fez isso? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Diante dele andássemos em amor. Pronto. Quem é alguém eleito? Quem é santo e irrepreensível está diante dele em amor. A eleição não é para a ocasião da carne. A eleição é para a santificação. Querido Charles Haldon Spurgeon disse que a parte evidente da salvação é a santidade. Copiou. Porque eu tenho muitos amigos meus pastores sérios que falam. Cara isso é tão perigoso. A gente foge disso. Porque se o irmão pensar que ele foi salvo. Eleito. E isso está resolvido. Ele vai para o bordel. Eu falo. Mano. Quem é nascido de Deus não peca. Quem tem a natureza de Cristo não se entrega ao pecado. A eleição é para a santificação. Se eu não me entrego todos os dias para um processo de santificação como um sacrifício vivo. Das duas uma. Eu não fui eleito ou ainda não entendi que fui eleito. Quem está me entendendo diga sim. Mas eu quero levantar uma questão poderosa para a gente terminar aqui. E a gente vai voltar sobre a eleição. Mas diga comigo a eleição. É para a santificação. A evidência externa. Da salvação. É a santidade. Aleluia. Nós precisamos compreender isso. Agora ele diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O poder de entendermos que fomos eleitos. Escuta. A tarde eu vou voltar nisso. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Se de fato nessa manhã o espírito de sabedoria e revelação. Internalizar em nós a verdade da eleição. Toda a rejeição será para sempre desfeita. Porque há uma geração que diz entender quem é em Deus. Mas passa o dia inteiro contando os likes do Instagram. postando e repostando fotos melhores para ver se recebe mais aceitação. E daí chega na igreja e diz. Nós vamos mudar o mundo. Você nem sabe quem você é em Cristo ainda. Deus não mandou você mudar o mundo. Deus mandou você transformar a sua mente. Deus não quer mudar o mundo. Deus quer mudar você. O mundo não tem problema nenhum. A criação é bela, linda e será restaurada. Aleluia. Quando o aguilhão da morte for vencido. Deus não vai mudar nada. Só vai ficar mais bonito ainda. Aleluia. Então. O ponto é. Fomos eleitos. Quando isso ocorreu. Paulo diz antes da fundação do mundo. Aí eu pergunto. Como? Simples. Antes de Deus criar o cosmo. Ele escolheu você. Isso é lindo. Poderoso. Se o espírito internalizar em você. Sua vida muda radicalmente agora. Já. Eu disse hoje. Porque isso aconteceu comigo. Eu era um dependente químico preso no crack. E um dia. Num instante. Numa fração de segundos. Eu entendi. O Senhor disse. Leandro. Eu escolhi você. Aleluia. Na hora. Eu não fui para uma clínica de recuperação. Eu trabalho com isso hoje. Eu não lutei para largar a droga. Eu não fiz nada. Eu nasci de novo. Eu nunca recaí. Eu nunca tive vontade. Eu nunca fui tentado. Eu nunca me senti fragilizado. Nada. Você deve orar muito, muito, muito. Não, não. Não como deveria. Você deve ler muito a escritura. Ih, bem longe do que eu deveria. Não foi o meu esforço. Foi a natureza de Cristo. É em mim. Não é o meu esforço. É Cristo em mim. Cristo em você. É a esperança da glória. Então, eu aprendi uma coisa. Só deixar Jesus sair. Dá espaço para Jesus se manifestar. Lembra? Ah. Não lembra? Então, agora, vou terminar. Vai dar tudo certo. Nós vamos almoçar. Todo mundo quer comer, né? Você vai comprar meu livro. Vai me abençoar. Vai ser aleluia. Vai dar um presente para a irmã ali também. Vai ser uma bênção. Olha só. Gente. Fred. Eu não vou ler os textos agora. Senão, eu não vou sair daqui. Vamos fazer o seguinte. Eu só vou falar. O que que Paulo quer dizer com Deus ter nos eleito em Cristo antes da fundação do mundo? Olha para mim. A gente vai chegar no fim da carta. E eu vou falar para vocês o seguinte. Presta atenção. Olha para mim, por favor. Lá no final da carta. Que é o nosso assunto lá no final do dia. Se o senhor permitir. Paulo começa a falar sobre um casamento. E ele está falando do mistério que envolvia Cristo e a igreja. Efésios 5, 22 ao 32. Mulheres. Submetam os vossos maridos como Cristo e a igreja. A gente vai falar disso. Maridos. Amem. Como a igreja é Cristo, né? Maridos. Amem vossas mulheres como Cristo ama a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 26. Para a santificar. E a purificar com a lavagem de água. Deixa eu te abençoar. A água é a palavra. Jesus disse. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. João 15, 3. Não tenha pressa. Quando o evangelho está sendo pregado. Eu disse o evangelho. Não fábula. Se é fábula, irmão. Sai correndo. Porque eu também não fico. Mas se é o evangelho. Saiba uma coisa. A palavra te limpa. Ela está limpando você. Está limpando a mim. Ele nos lava com água, irmão. Com palavra. Ok? Aí diz assim. Efésios 5, 27. Diz. Ele se entregou para santificar. Você faz isso com sangue. De acordo com a primeira aliança. Você santifica algo com sangue. E você lava algo com água. Ok? Então. Ele santificou. Ele se entregou para santificar. E para lavar com água. Aí diz Efésios 5, 27. Meu preferido texto da carta. Para apresentar a si mesmo. Igreja gloriosa. Sem mancha. Mácula. Ruga. Ou qualquer coisa semelhante. Mas santa. E sem defeito algum. Eu cheguei a desacreditar nisso. Por muito tempo. Até um dia que Jesus falou para mim. Você não acredita na igreja de Efésios 5, 27? Eu disse. Jesus. Eu não acredito. Ela não existe. Eu ando todo o meu país. E Jesus disse. Leandro. Então você não acredita na minha capacidade de edificá-la. Eu disse. Eu acredito. Ele disse. Não. E naquele dia tudo mudou dentro de mim. Ele fez comigo o que fez com João. A última igreja em Apocalipse 3. Ela odisseia. E quando João vê aquele quadro. Ele deve ter chegado a seguinte conclusão. Esse é o fim? Uma igreja a ser vomitada da boca de Deus? Apocalipse 4 diz assim. Então uma porta se abriu no céu. E uma voz me disse. Sobe aqui. Eu vou te mostrar as coisas que ainda vão acontecer. E em Apocalipse 19. Olha eu no Apocalipse. Apocalipse 19. 6 a 8. Diz. Regozijemos-nos. Exultemos-nos. E demos-lhes a glória. Chegadas são as bodas do cordeiro. E a sua esposa já se preparou. E foi lhe dado vestir. Linho fino e puro. Que são as obras de justiça dos santos. Aí Jesus falou. Minha última declaração sobre a igreja. Não é Apocalipse 3. É Apocalipse 19. Ah cara. Daí eu falei. Então Jesus eu vou me envolver nessa coisa. Ele diz. Bem-vindo amigo do noivo. Você está pronto para ser um dos corredores de frente. Forerunners. Os que preparam o caminho do Senhor. Mão eu vivo para essa coisa tá. Eu estou preparando uma igreja. Eu vou apresentar a Jesus. Uma igreja gloriosa naquele dia. Ele sabe que eu milito com ele nessa causa. Eu não deixo. Ninguém vai dominar a igreja de Jesus. Ninguém vai dominar os irmãos. Enquanto eu existir. O Brasil vai ter problema comigo. Os controladores. Os manipuladores. Vão sofrer na minha mão. Porque Jesus falou. Eu vou te dar uma voz. Cada vez mais longe. Prega a palavra. A tempo. E fora de tempo. Insista. Redarga. Repreenda. E ele também me disse. Como Paulo disse. E cuida de ti mesmo. E da doutrina. E houve um tempo. Que eu estava pensando. Jesus. Todo mundo faz um monte de coisa errada. Então ele falou. Volta a ler Timóteo. Que você não entendeu nada. Porque sabe porquê? Porque eu fui carente de pastor. Por muitos anos. Agora eu tenho um. Graças a Deus. Eu tenho outros irmãos. Que me pastoreiam no dia a dia. Eu tenho um ancião. Mas uns 10 anos da minha vida. Eu não tive pastor. Daí quem que era meu pastor? Era Paulo. Eu ficava lendo as cartas pastorais. Aí um dia eu estava. Mas Senhor. Todos os jovens da minha idade. Aí estão tudo aí fazendo isso. Estão sendo bênçãos. Estão estudando. Estão ganhando dinheiro. Estou aqui fazendo uma coisa. Que parece que não vai para frente. E ele me mostrou. Que por 6 vezes. Paulo começa a falar. As pessoas dos dias de Timóteo. E quando ele se dirige a Timóteo. Ele dizia. Tu porém. E aquilo mudou a minha vida. E Deus diz sempre comigo. Quando eu digo. Deus. Mas olha esses apóstolos no Brasil. Aí. Multimilionários. Estou na prova. Jesus. Tu porém. Você não. Aleluia. Não é né Deus? Chegar o dia. Que quem me viu passar na prova. Então vou terminar agora. Aí Jesus se entregou. Para ter a igreja gloriosa. A gente foi eleito nele. Antes da fundação do mundo. Quando Paulo está terminando isso. Olha para mim. Ele diz. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Aí você pensa que Paulo estava falando. Que é um mistério grandioso. Uma treta infinita. O marido é uma mulher. A mulher submeteu o marido. E Paulo disse. Não. Isso é uma treta. Mas não. O mistério que eu estou falando. Não é esse aí. Não. Eu estou falando que Cristo e a igreja. Estavam envolvidos em um mistério. Qual é o mistério? É porque ele usa a expressão. De Gênesis. Em Efésios 5. Ele diz assim. Nós somos. É. Carne da sua carne. E ossos dos seus ossos. Versículo 30. Na tradução original. Nossa tradução em português. É fraquíssima. Diz membros do seu corpo. A tradução original diz. Osso do seu osso. Carne da sua carne. É Gênesis. Aí o versículo 31. De Efésios 5. Diz. Por isso. Deixará o homem. Seu pai. Sua mãe. Se unirá a sua mulher. Eles não serão mais dois. Serão um. Aí um dia eu estava lendo isso. Deus falou. Você entendeu? Eu falei. Não. Só entendi que você está falando de Gênesis. Então vai lá e lê em Gênesis. Como é que eu fui? A igreja foi eleita em Cristo. Antes da fundação do mundo. Vai lá para Gênesis. Aí eu entendi. O que eu entendi? Quando Deus criou o homem. Ele criou o homem e a mulher. Diz a Bíblia. Gênesis 1. 26 ao 28. Mas em Gênesis 2. Depois o homem está sozinho. E daí você pergunta. O que aconteceu? Cadê a mulher? E daí as pessoas ficam tentando dar um monte de explicação. Que não é bíblica. A Lilith. Até inventaram uma outra mulher. Um negócio bem estranho. Tem gente que não lê bíblia. Fala bobagem. Dá medo. E aí. Eu vou terminar. Vai dar certo Fred. Agora. Vou terminar agora mesmo. Esquenta lá o almoço. Só mais essa vez. Que a gente já come agora. Agora vai dar certo. Aí olha só. Aí. Eu preciso falar isso para vocês. Deus criou o homem. Eu vou mostrar isso à tarde. Fica tranquilo. Eu vou ler esses textos. Deus criou o homem. Criou o homem. Diz que criou o homem e a mulher no mesmo dia. Os abençoa. Beleza. Aí dá uma tarefa para o homem. Mas só tem a figura masculina ali. A tarefa do homem qual era? Era nomear tudo que Deus tinha criado. Aí lá vai o homem. Tá bom. Vou dar um nome certo para as coisas. Isso eu chamo disso. Isso eu chamo disso. Isso eu chamo daquilo. Isso eu chamo daquilo. Com a prancheta nomeou tudo. Chegou no fim do dia. Descobriu uma coisa. Aí Deus chegou na viração do dia e falou. E aí? Foi legal? Foi. Como você chamou aquilo ali? Girafa. O beijo é minha, Senhor. E aquele ali? Elefante. E aí Deus dando migué, né? Eu dou vários migué no bem. Mas eu estou vendo você meio brocochou. Ele é porque é tudo muito legal. Mas eu descobri uma coisa. Aí Deus, sério? Não acredito. A gente acha que Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal. Não. Deus queria primeiro construir a consciência da vontade dele no homem. Depois o homem ia entender as coisas. Mas o homem sem consciência da vontade conheceu o que era certo e errado. Irmão, precisava de hora para explicar isso. O nosso padrão de certo e errado está sobre a desobediência. A gente não consegue ver o certo e errado direito. Enquanto não mudar a mente. Ir para o nível de obediência 100%. Qual que é o nível de obediência 100%? Deus fala, eu fecho o olho e me jogo. Quando eu não alcançar isso. Enquanto eu não alcançar isso. Minha mente não está sendo mudada. É por isso que Deus pede coisas que não fazem sentido nenhum. Abraão, entrega Isaac. Aí Abraão. Ai meu Deus. Ah, stop. Get out of here. O quê? Não precisa mais. Você está louco. O cara me partou a noite inteira. Meu filho, meu filho. Saiu de manhã de madrugada porque não dormiu. O que é? Deus falou, está beleza, está tranquilo. Está tranquilo o quê? Agora eu sei que eu te tenho por completo. Como assim? É porque sempre que eu peço Isaac, na verdade eu quero Abraão. Pode tirar o menino daí, leva ele. Eu estou interessado só em saber se eu tenho 100% de você. Aí naquele dia, Deus não condiciona mais a promessa. Até ali havia condições. Aí Deus disse, hoje eu juro por mim mesmo. Eu fartiei uma numerosa nação. Aí eu vou entrar numa coisa absurda que você pode achar. Deus falou, não importa o que você faça daqui para frente, Abraão. Agora eu vou fazer o que eu disse. É, doideira. Mas só no nível da entrega do filho, tá irmão? Nós não estamos nem na metade do caminho. Mas olha só. Aí, por que Deus faz Adão nomear? Para ele tomar consciência da vontade de Deus. Que vontade de Deus? A vontade de Deus quando pensou em criar o homem. O que Deus pensou quando criou o homem? Que ele queria comunhão. Deus estava lá, o pai, o filho, o espírito, os santos anjos. Coralzão americano, né? Tipo os negão do Brooklyn. O single. Lembra o Zanda Music? Alguém sabe o que é isso? Nossa, aí é. O Ron Quinole, cara. Estava todo mundo lá, né? O Ron Quinole não estava lá. Nem sei se ele está lá agora. Mas aí, olha só. Aí Deus falou, que legal, isso aqui está uma beleza. Mas olha só, eu queria ter um outro nível mais profundo de comunhão. Eu queria ter um nível de comunhão com alguém que tivesse a mesma natureza que eu tenho. Aí Jesus olhou e falou, deixa, deixa, deixa pra mim, deixa pra mim essa parte. Toca em mim, toca em mim que eu resolvo. Toca a 10, toca em mim que eu vou resolver. Eu quero uma família, meu filho. Com a sua natureza. A gente desfruta de uma comunhão tão gostosa. Eu queria inserir mais bilhões e bilhões e bilhões de pessoas nessa comunhão. Aí Jesus falou, vamos fazer. Então, o que Deus pensou e queria quando criou o homem? Comunhão. O que o homem descobriu? Não posso ter comunhão com ninguém, isso aqui é uma bênção, é lindo. A girafa é tão bonita quanto um anjo. Mas eu também não consigo ter comunhão com a girafa, porque ela não tem a minha natureza. Aí Deus falou, ah, agora você entendeu o que eu estava sentindo quando eu pensei em você? Escuta o que eu vou falar, porque eu vou encerrar. De verdade, palavra de escoteiro. Eu nunca fui escoteiro, mas escoteiro tem que acabar. E olha que eu estava triste antes de começar a pregar, irmão, que perigo. Deus não usa ninguém que primeiro não é batizado com o seu sentimento. O Zéias, está vendo a prostituta? Estou, casa com ela. Deus? Casa com ela. Casei. Por que você mandou eu fazer isso? Porque é assim que eu estou me sentindo com vocês. Deus, a prostituta me traiu e saiu de casa. Vai atrás dela. Deus, ela era uma meretriz. E agora ela me traiu. Eu sei que eu vou e trago ela para casa. Por que eu deveria fazer isso? Porque é assim que eu estou me sentindo. Deus não usa ninguém que não compartilha do peso do seu coração. Ezequiel quebra um buraco no muro e joga a mobília para fora. Por que? Porque eu estou me sentindo despejado da minha casa. O que os profetas fazem, Fred? Eles levam um estilo de vida que comunica o coração de Deus com as pessoas. Aí está, quando Adão sentiu o que Deus sentia, Deus falou para ele assim, agora sim. Filho, filho você está cansado, trabalhou o dia inteiro, dormiu um soninho. Aí Adão dormiu um soninho, aí o pai abriu o lado dele, a costela. A Bíblia diz, Banar em hebraico. Terminou de construir. Formou a mulher. No homem tem um cromossomo masculino e feminino, XY. A mulher é XX. A mulher estava dentro do homem. Mas Deus abençoou a mulher em Gênesis 1, 28. Dentro dele. E Paulo diz, bendito Deus e Pai, que nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. E nos abençoou com toda a bênção espiritual. Escuta. Aí lá vem Jesus. Criou Eva. Acordou Adão. E ficou sete dias sem vir no jardim. Né? Deus falou para Miguel, vamos fazer outra coisa agora? E na próxima semana, Adão, nós vamos chegar aqui na viração do dia e não vai estar aqui. Uau! Nem Gigi Libint, em toda a sua glória. Adão falou para ela, né? E daí tá, foi ter comunhão. Deus falou pronto. Agora o homem está pronto a cumprir a vocação dele. Porque ele sabe o que eu quero. Eu quero comunhão. E comunhão só é possível quando há a mesma natureza. E eu já dei a ele tudo o que ele precisa para desenvolver a natureza. Ok? Aí o homem peca, expulsa de Jardim, salve a história. Vem Jesus, já? Acabou o Velho Testamento já inteiro agora. Jesus vem e Paulo diz que ele é o último Adão em 1 Coríntios 15, 45. Você deveria anotar. Por quê? Porque ele está procurando uma esposa também. Daí o último Adão chega na terra e as pessoas começam a dizer. O nome disso é disso? O nome disso é isso? O nome disso é isso? Ele diz, não, não, não. O nome disso aqui não é prostituto. O nome disso aqui é matéria-prima para ser minha esposa. Esse aqui é drogado. Não, não, não. Não é assim que se chama. Isso aqui se chama matéria-prima para ser a minha noiva. Esse aqui é publicano. Não, não se chama assim. Se chama matéria-prima para ser a minha noiva. Aí ele terminou o trabalho, nomeou tudo, foi para a cruz. Falei, pai, terminou o trabalho. Mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim. Aí o pai disse, filho dorme um pouco. E um profundo sono de três dias caiu sobre o filho. Como sobre o primeiro Adão. Aí o pai disse, soldado romano, me ajuda aqui. Pega a sua lança. Abre a crustela do último Adão. Eu vou fazer uma esposa para ele também. Saiu água, que lava. E saiu sangue, que santifica. No terceiro dia, Deus foi no túmulo e falou, Adão, acorda. E quando ele levantou, ele também tinha uma esposa. Ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E por tal razão somos chamados de corpo de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor que nos elegeu antes da fundação do mundo. E em nome de Jesus, você não foi um erro. E nem mesmo a vontade dos seus pais biológicos. Você estava em Cristo antes da fundação do mundo. E aqui há 100% de aceitação para você. Deus te segue no Instagram. Fica tranquilo, aleluia. Se coloca em pé, vamos orar. Nós não vamos nem cantar. Nosso horário já foi. A gente vai ter tempo de cantar, né Fred? Eu sei que vocês gostam de cantar. Mas vamos só orar e almoçar, amém? Feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus com as suas palavras. Você foi eleito antes da fundação do mundo. A gente vai bem mais fundo. Vocês vão ser muito mais edificados pela palavra, pelo Espírito aqui. Mas diga, Senhor, obrigado. Você me escolheu. Bendito é o teu nome. Se você tem palavras de gratidão. Se você tem louvor nos seus lábios. Sem uma música que nós conhecemos. Dê a Ele as suas palavras agora. Dê a Ele as suas próprias palavras agora. Dê a Ele as suas próprias palavras agora. Vamos fazer isso juntos. Pai, nós bendizemos o seu nome como Paulo. Nós estamos começando a compreender a sua vontade. Nós estamos aprendendo acerca do que você deseja. Nós clamamos, derrama o seu Espírito e forma a natureza do seu Filho em nós. Isso sim é avivamento. Derrama o seu Espírito. Não pedimos apenas por empoderamento. Pedimos pela natureza de Cristo. Pai, eu te dou graças porque você está ampliando a minha família espiritual nessa manhã, Senhor. Muito obrigado pelos amados irmãos. Senhor, você disse que daria cem vezes pais, mães e irmãos. Senhor, se deixássemos por você. Obrigado pelo Fred e pela sua casa. Obrigado por esses preciosos santos aqui. Santos e eleitos em Cristo Jesus. Senhor, quebra todo o Espírito de rejeição e que o Espírito de adoção caia agora sobre o seu povo, Senhor. Não apenas aqui, nesse lugar, mas em todos aqueles que invocam o nome do seu Filho em Bertioga, Senhor. Derrama o Espírito de adoção, quebra a rejeição, quebra o Espírito de orfandade. Você nos escolheu segundo o seu beneplasto. Ou seja, você não consultou ninguém, você apenas nos quis, quis a cada um aqui, Senhor. Somos teus e de ninguém mais. Jesus, nós somos o seu rebanho. Você é o nosso glorioso, bom, pastor. Você é o supremo, pastor. Você é a pessoa mais importante entre nós, Jesus. Jesus, pertencemos exclusivamente a você. Te damos graças nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Pastor Fred. Aplausos